Muito bom em combate, eu não tô nem trolando, ele é uma granadeira, pô. Ele deve ser excelente. Aí a mozarina, mesmo se ninguém para cuidar delas, produzem leite como uma torneira produz água. Até os machos dão leite. E aí, gente, notas para o pau que dá leite. Notas no pau que dá leite. É um verdadeiro milagre da natureza. Wallipop. Wallipop, cada parte do...